Glória a Deus nas alturas E faça a terra aos homens Por Ele amados Senhor Deus, Rei dos Céus Deus Pai, Todo-Poderoso Nós nos louvamos, nos bendizemos Nos adoramos e glorificamos Nós vos damos graças Por vossa imensa glória Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas E faz da terra aos homens Por Ele amado Senhor Jesus Cristo Filho Unigênito Senhor Deus Condeiro de Deus Filho de Deus Pai Vós que tirais o pecado do mundo Tente perdade de nós Vós que tirais o pecado do mundo Acolhe a nossa súplica Vós que tirais a direita do Pai Tente perdade de nós Só vós sois o Santo Salvoso Senhor Salvoso Altíssimo Jesus Cristo Espírito Santo Na glória de Deus Pai Amém Glória a Deus nas alturas 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 Amém.